Alfa Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais se procurar E foi do que então Depois de tanta luz Eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo E já não te amo Vem comigo, bora! Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você te marca meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você te marca meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer O mesmo papo com você Em dois braços unido Não dá pra apagar Como se fosse um papel Que voa longe, vai pro céu Pouco a pouco, sumindo 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 Tira, sumindo Tira, sumindo Meu coração Pouco a pouco, sumindo Só tô gritando Pouco a pouco, sumindo 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 Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Pouco a pouco, sumindo Pouco a pouco, sumindo Obrigado, moçada Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você te marca meu coração Só vou te esquecer Depois que você te marca meu coração Só vou te esquecer Depois que você te marca meu coração Só vou te esquecer Depois que você te marca meu coração Só vou te esquecer Tem mais amor! Sim, por lá vem! Tem mais amor! Tchau, tchau.